Essa questão do Joaquim Barbosa foi uma coluna que eu escrevi ontem, ele está articulando nos bastidores com políticos, ele é filiado ao PSB desde 2018, quando ele cogitou sair candidato a presidente, mas ele desistiu. Lá para abril de 2018, ele tinha uma boa aceitação, ele estava em terceiro, quarto lugar, a depender das pesquisas. Então, assim, ele tinha uma chance boa na disputa, mas por questões pessoais, ele resolveu não disputar a eleição. Em 2022, ele pretende apoiar algum dos candidatos, de preferência da esquerda, ele ainda não sabe se vai continuar afiliado ao PSB ou não, mas ele tem conversado com vários agentes políticos, e negociando já o apoio, e não descarta, inclusive, apoio à eventual candidatura do Lula. Isso seria, como você disse, bombástico, né? Porque em 2012, como a gente sabe, durante o julgamento do Mensalão, o então ministro Joaquim Barbosa, ele era relator do processo do Mensalão, e como relator, ele votou pela condenação da maioria dos réus. Inclusive, na época, o José Dirceu, que foi ministro-chefe da Casa Civil, que era braço direito do Lula, então ele apoiando o Lula numa campanha seria, no mínimo, uma ironia do destino, né? Ah, sem dúvida. Agora, a gente pode descartar completamente o nome dele como candidato principal da chapa? A sua apuração aponta para alguma chance disso acontecer? Olha, pela minha apuração, ele não quer ser candidato, não. Ele não tem a intenção de ser candidato, não tem a intenção de ser vice. Isso nesse momento, claro, né? Ainda falta, ainda tem muito chão, ainda, para a eleição de outubro de 22. Isso as pessoas podem mudar de ideia, podem compor com outras e tudo, mas a impressão que dá pelas conversas que ele tem tido é que ele quer emprestar, quer dar o peso do nome dele a alguém da esquerda, e a meta principal dele é derrotar o presidente Bolsonaro. Ele tem falado a vários interlocutores que ele não apoia a forma como o presidente Bolsonaro tem conduzido o governo, especialmente o combate à pandemia, e por estar contrariado com o governo, ele estaria mobilizado a apoiar a esquerda nessa meta de derrotar o Bolsonaro em 22. Oi, Diogo Schelp, porque o nome de Joaquim Barbosa não poderia vir forte como a tal da terceira via, né? Que as pessoas gostam tanto de exaltar e levantar essa possibilidade. O que você acha? Pois é, na verdade, essa é uma dúvida que eu tenho, viu, Carla? Eu ia justamente perguntar para a Carolina Brígido qual é o capital político do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, né? Porque quando ele saiu do STF, né? E falava assim, ele teve uma... Naquela ocasião, lembra? Em capa de revista, ele aparecia com aquelas capas, né? Parecendo quase um super-herói, né? Retratado quase como um super-herói mesmo, Batman, sei lá. E ele tem um perfil muito interessante, né? Porque, assim como o Lula, ele também vem, né, enfim, vem de baixo, vem de uma classe social, conseguiu subir pelo mérito próprio e tudo mais. E é uma pessoa muito admirada. Agora, fico com a dúvida se, desde então, né, passados alguns anos já, se a memória das pessoas, da população brasileira em relação a ele ainda é, está viva, né, e se ainda é positiva a ponto dele ter esse capital político. O que você acha? Então, eu acho que é uma pergunta excelente. Realmente, a gente vai precisar... O Joaquim Barbosa, ele ainda não está posto na corrida eleitoral de 22, ele não estava nas pesquisas até agora, a gente vai ver se agora ele vai aparecer. Depois do Mensalão, que foi julgado em 2012 no STF, na época, era o maior escândalo político da época, né? Depois disso, o Mensalão foi engolido pela Lava Jato, que foi, assim, centenas de vezes maior em termos de volume de dinheiro público desviado e em termos de quantidade de gente investigada, né? O Mensalão era um processo só, inicialmente, com 40 réus, e a Lava Jato tem centenas de processos espalhados pelo país inteiro. Uau!